Ou abriu uma chave hoje, tem uma chave para ti, Mateus 1,19, tem uma chave para ti hoje, Mateus 1,19, qual é a chave que está aí? Quando José percebeu que a Maria estava grávida, ele fez o que? Ele pensou em deixá-la secretamente para não difamá-la. Qual é a chave mestra neste versículo? Qual é a chave mestra neste versículo? Você está num relacionamento, né? Ou você saiu de um relacionamento? Você saiu porque foi traído ou porque foi traída? Você saiu porque a pessoa não tem os padrões que você queria? Você saiu porque a pessoa não tinha aquilo que você pensava? Por que você precisa informar as pessoas sobre o motivo da sua separação? Por que você precisava divulgar para todo mundo que você está saindo de um relacionamento porque foi traído ou foi traída? Qual é a necessidade disso? Cadê o seu sigilo? Muita gente pensa, pensa que precisa dizer às pessoas sobre o motivo para não ser mal falado. Eles fazem isso para serem aceitos, para as pessoas verem que a falha não foi dele. Então, logo de antemão, como um subterfúgio, um mecanismo de defesa, eles falam já primeiro. Eu dei amor, eu dei isso, eu fiz aquilo, mas a pessoa não mereceu, me traiu. Por que você não fala das coisas erradas que você fez no relacionamento? Por que você não fala das vezes que te perdoaram? Por que você não vai falar das coisas erradas que você fez? Quando você pega o teu relacionamento passado e divulga para o mundo, divulga para o teu novo relacionamento, isso é tolice. E tem uma coisa interessante que as pessoas não entenderam sobre esse versículo. Repara, a missão de José era ter presente até o momento em que Jesus estaria na barriga da Maria. E tem uma coisa que vocês não perceberam, nós não sabíamos qual era o nível de fofoca naquela fase, na Galileia. Não sabíamos qual era o nível de fofoca, como as informações divulgavam naquela fase. Mas nós estávamos numa fase em que a informação voa, é rápido. Mas ainda assim, mesmo sem nenhuma formação de psicologia sobre a sociedade, José sabia que ele tinha que sair do relacionamento de forma secreta. Achas que se alguém perguntasse a José por que deixaste a Maria? Ele iria dizer que porque a Maria apareceu grávida. Me disse que era virgem, agora está grávida. Vejam só como é que ela é, é isso, é aquilo e não sei o que. Não, José não fez isso. E repara que tem uma coisa que vocês não perceberam sobre isso. Um desfecho que vocês nunca consideraram. Se José difamasse a Maria, o fim não seria aquele. E tem uma coisa que vocês não repararam, o fim não seria aquele. Provavelmente alguma coisa poderia acontecer com José. Talvez iria ficar mudo, talvez iria perder a boca, talvez iria morrer. Por quê? Porque estava a lidar com um assunto sério. As pessoas não estão a perceber que hoje em dia, cada vez que eles vão difamar o seu ex, a sua ex, no mundo, nos vizinhos, no novo relacionamento, está a fazer o que? Estão a se matar intelectualmente, socialmente, emocionalmente. Tudo aquilo que você conta sobre as falhas do teu ex, na tua nova relação nas pessoas, isso suja a sua imagem. Mostra que você não tem sigilo, que você não é sério. Por que tem que falar para todo mundo que deixou, porque a moça é suja? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade disso? Por que você não fala também dos teus podres? Nas pessoas? Qual é a necessidade disso? Mas você vai dizer, mas eu preciso contar nas suas? O porquê que eu me separei? Por que você precisa contar? Porque as suas perguntaram? Por que você não volta com uma outra pergunta? Por que você se separou? Eu vejo que você tem um interesse em saber o porquê que eu me separei. Mas qual é a importância para a sua vida saber o motivo da minha separação? Eu ainda tenho uma chave mecha para si. Uma das coisas que você pode ver para remover a atenção, de ter que explicar todos os detalhes do motivo da sua separação, é dizer que você percebeu que as vossas qualidades não eram compatíveis. Você entrou no relacionamento para encontrar alguém que tenha qualidades compatíveis, que juntos poderiam crescer. E você não encontrou isso. Por isso você está separado ou separada. Não precisa dar detalhes da sua relação. Para com isso. Isso é tolice. É infantilidade. É falta de carácter. É falta de sabedoria. Pega o código em Mateus 119. Vai pegar esse código e lê. Pega aquele código e lê. José estava a deixar Maria secretamente. Secretamente. Ela estava grávida, mano. E se fosse você, o bairro todo dia iria saber que a moça estava grávida. Se fosse você, o bairro todo dia iria saber que a moça está grávida e está ali a deixar porque ela é bandida. Se fosse você, qual a necessidade disso? Isso representa fragilidade. E as pessoas fazem isso por quê? Porque eles querem ser aceita. Eles querem ser aceita em um grupo. Então eles querem que todo mundo saiba que a culpa não foi deles. Todo mundo sabe que a culpa não foi deles para serem aceitas em um grupinho. Infantilidade. Isso é tolice. A minha mensagem para você em 2021 não é o que você quer ouvir. Eu vou te dizer o que você precisa ouvir para crescer. Se você vai me seguir, você vai ouvir tanta pancada na cara para você crescer. E eu disse que em 2021 eu vou trazer quatro pilares da vida. Vou formar 12 mentores de graça. Através de quatro pilares da vida. Vai ter lives direito. Vai ter formações profissionais para as pessoas. Mas, mano, pega essa chave e leva consigo. O que aconteceu no teu relacionamento passado é sua vida. Cada vez que você divulga a sua relação para o mundo, para as pessoas, você mostra fragilidade. Você mostra que você não soube cuidar da sua relação. Mostra que você não é sigiloso. Você é fofoqueiro. Você não tem consideração pelas pessoas. Por que todo mundo tem que saber que a moça te traiu? Por que todo mundo tem que saber que o moço te traiu? Para quê? Depois de você contar como é que isso muda a sua vida. Repara. As pessoas te julgam com base nas informações que você dá. Você entra nesse relacionamento a dizer que foi traído, foi traída. Sabe como é que a pessoa te vê? Como alguém que tem medo de ser traído de novo. Sabe como é que a pessoa te vê? Como alguém frágil. Como alguém frágil. Como alguém que não tem segurança daquilo que faz. Mas você fala, mas a culpa não é minha. Oh, você não sabia que quando você conta os erros do teu ex, você está a mostrar que a culpa é sua. Mas você fala, mas como? Na cabeça da pessoa, de um jeito que ele também não consegue perceber, ele vê isso em você. Que quando você sair desse relacionamento, também você vai falar para todo mundo as falhas dele. Muita gente não está a perceber que está a destruir o relacionamento presente com as merdas que precisa tirar do relacionamento. O passado eu vi contar aqui. Ninguém quer saber por que vocês se separaram. Ninguém precisa saber. Ah, não, tenho que ser honesto. Quem disse que falar o motivo da sua separação é falta de honestidade? E as coisas erradas que você fez no relacionamento? Não conta por quê. As vezes que o moço ou a moça tinha que te perdoar, tinha que te desculpar. As coisas boas que o moço fez para você, e as coisas boas que a moça fez por você na tua casa, ajudou teu pai, tua mãe. Por que você não conta isso, já que você é honesto? Por que não vai falar todas as coisas boas? O moço ou a moça dava dinheiro de táxi para você ir, sei lá o que, agora porque te traíram. A moça, todo bairro tem que saber. Oh, moço, oh, moça. 2021 é para te falar o que você quer ouvir. É para te falar o que você precisa para crescer.